Obrigado hein rapaziada, muito obrigado e não é jobar. É reconhecimento da audiência, acabou o jogo do Cega Dourada e acabou sendo um bom resultado né, dois a dois, um pontinho fora de casa, é bom, quando empata fora é bom, em casa é ruim. Vem aí o lance final aqui na A3. Adriano Júnior. Vamos juntos firme na hora do esporte. Atlético Goianiense. Ceará. O juiz afitou, mas a bola ainda rola. Adriano Júnior. Com o lance final. Vamos que vamos aqui no lance final em noventa e um vírgula três, depois do empate ao Vinegro hein, tava perdendo por dois a um, foi valente e buscou esse empate, marcando mais um pontinho na tabela de classificação da série B do campeonato brasileiro. Já se foi aí a vigésima segunda rodada pro nosso representante, o Alvinegro de Porangabuçu que abriu essa rodada, a vigésima segunda, empatando com o Atlético Goianiense em dois a dois, lá no Serra Dourada né, a briga dentro do G quatro. Com o empate, o Atlético Goianiense fica na segunda colocação, permanece né, com trinta e oito pontos, chegando a trinta e oito pontos, permanecendo na segunda colocação. O Alvinegro chega aos trinta e sete pontos, ficando aí na terceira colocação e o CRB joga amanhã, que é o quarto colocado. É o G quatro, o CRB enfrenta o Oeste amanhã, oito e meia da noite, Rodrigo Cavalcante. Vamos ouvir a palavra do zagueiro Charles, ele que fala sobre esse resultado aqui no estádio Serra Dourada, vamos ouvir a palavra do defensor. Eu não esperava, mas a equipe quando fica com o jogador a menos, ela se dedica mais, corre mais, a gente tentou, lutou até o final, infelizmente não deu, o juiz ali contra a gente, uma bola duvidosa na mão é pênalti a favor da gente, nunca é, mas a gente tem que correr atrás sobre isso aí, passar por cima de tudo aí e a próxima partida aí busca a vitória. Tá aí a palavra do zagueiro Charles, falando sobre a próxima partida, já será que entra em campo no próximo domingo, às seis e meia da noite contra o Havaí no estádio Cachalão, jogo onde a equipa Vinegra volta a encontrar seu torcedor, jogo domingo, não estranha a data em relação a Série B, agora vamos ouvir a palavra do meia Magno Cruz. Já já descobriu. Agora procurar, pensar, trabalhar mais e pensar no jogo adiante. Tem a palavra do Magno Cruz falando em pensar no jogo, no próximo jogo da equipe do Atlético, o Magno Cruz falando sobre a situação, portanto, fim de papo no estádio Serra Dourada, dois Atlético ganhe esse, dois Ceará. Quantos jogos o Ceará completa sem vencer? O quinto jogo. É o quinto jogo, né? Tem que vencer, então contra o Havaí não pode deixar passar, jogando em casa, seis e meia da noite, na vigésima terceira rodada do campeonato brasileiro. Você lembra que eu aqui mesmo argumentei, né? No finalzinho do turno eu dizia, os cinco jogos do Ceará, ele vai ter quatro pedreiras, porque o Paysandu fora e os três que jogam com ele, que estão lá no G4, teve a queda. Teve a queda, né? Agora vem a recuperação contra o Havaí, tem que ser, né? Tem que ser, porque o Havaí não está no G4, está passando a longe do G4. O time do Havaí é o décimo quarto colocado com vinte e seis pontos e joga na vigésima segunda rodada contra o Luverdense no estádio Ressacada amanhã, sete e quinze da noite. Rodada quase que cheia, né? Essa não é cheia, porque hoje teve esse jogo, Atlético-ONS Ceará, que J. Rômulo transmitiu pra você agora aqui, noventa e um vírgula três, no som da três FM, o futebol bola na rede, em parceria rádio artilheiro ponto com ponto BR, o lance final começa a partir de agora. Saia do aluguel, casas novas em Horizonte, sem entrada e a primeira prestação, você paga já morando. Casas prontas pra morar, localizadas próximo ao centro de Horizonte, financiadas pela Caixa Econômica, com subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, garanta a melhor negociação. Garantimos um desconto também pela construtora, três 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 meia, zero zero três três, Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, quinhentos e vinte e cinco, por trás da Secretaria de Segurança. Espetacular selva-sevice sem peso, com mais de quarenta opções, só treze reais. Berater, tecnologia de solos e fundações limitada, atuamos com pesquisas nas áreas de geotecnia e infraestrutura de transportes. Rua Marcelino Lopes, dois cinco sete, sala um, Sapiranga. Os telefones é o nove nove meia zero 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 zero, zero zero sete dois, nove 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 oitenta oitenta cinco nove, você fala com o Júnior Holanda. Berater ponto com ponto BR. Limp Max, serviços, especializada em fornecimento de mão de obra, serviços gerais, porteiro, recepcionista e muito mais. Já em Benévolo, novecentos e onze, trinta, vinte e três, sete, nove, três, oito, Limp Max, excelência em serviços para a sua empresa. E olha só, as Paralimpíadas, começa agora dia sete de setembro e havia um pessimismo quanto a venda de ingressos, mas até agora não há o que reclamar, né? Isso antes, né? Porque quando os ingressos começaram a ser vendidos, um milhão de ingressos vendidos para a Paralimpíada e começa no próximo dia sete de setembro lá no Rio de Janeiro, né? Então, em termos de público, ninguém pode reclamar, né? Pode reclamar de outras situações. O ingresso é baratinho também, dez reais, mas a galera tá chegando junto aí, comprando aí os ingressos para a Paralimpíada. Finalizado pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético Paranaense venceu na rodada, venceu o Botafogo por um a zero em jogo isolado, né? Essa rodada aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos aqui com o lance final em noventa e um vírgula três com os nossos comentaristas pra gente repercutir esse empate em dois a dois, Ceará e Atlético Goianiense, Edmilson Maciel. Podemos considerar um bom resultado esse empate com o Atlético Goianiense? Podemos sim. Você tá diante, tem diante de si o vice-líder da Série B, jogando em casa, tá certo? Tudo bem que o Ceará terceiro colocado, mas jogando fora de casa e a gente sabe da dificuldade que é. O Ceará com alguns desfalques ainda, mesmo assim, não conseguiu vencer. Poderia ter vencido porque o time, o Atlético teve um jogador expulso aos seis minutos do segundo tempo. No entanto, faltou competência o Ceará. Jogou melhor no segundo tempo, mesmo assim eu considero que foi um bom resultado, sim, por que não? Tá certo, mais uma vez, o Ceará empatando aí na Série B do Campeonato Brasileiro, vem aí desse retorno, depois da abertura aí do segundo turno, perdeu do Paissandu, empatou com o CRB e agora o novo empate com o time do Atlético Goianiense. A coincidência, JP, é que o adversário teve um jogador a menos, jogador expulso no segundo tempo, e o Ceará não conseguiu aproveitar, mas são dois adversários difíceis, né? Como Edmilson chamou a atenção, dois adversários que estão ali dentro do G4 querendo se manter. E o Ceará estava na casa do adversário. Mas características e posturas bem diferentes, né? Até porque o Atlético estava jogando em casa, não buscou se fechar somente no final, enquanto estava com onze contra onze, não buscou se fechar tanto, buscou sair pro jogo. Depois teve jogador expulso, ainda teve algumas chances, mas depois, justamente, ficou aí querendo se fechar. Mas o Ceará não conseguiu furar esse bloqueio, hein? E olha, esse chuveirinho que você chamou atenção, durante o segundo tempo, que o Ceará tentou, ele fez também contra o CRB e não teve resultado. Será que vai tentar de novo na próxima? Pois é, rapaz. Infelizmente, o meio não está criando, né? Não está conseguindo criar, por exemplo, o Felipe, no primeiro tempo, até tentou ainda alguns lances, mas acho que o físico não correspondeu e teve que ser substituído. No finalzinho da partida, com o jogador a mais, o Wesley ainda buscou jogo, procurou fazer algumas jogadas. Mas, no geral, o Ceará realmente falhou e pecou mais uma vez, porque... Agora, assim, tem que se destacar também a bela postura do Atlético Goianiense. O Marcelo Cabo tem conseguido montar essa equipe bem direitinho, bem organizado, e defensivamente, a gente viu agora no final da partida, que eles fizeram uma linha de seis ali, uma linha de seis, e logo na frente, uma outra linha de três. Então, estava bem postado, defensivamente a equipe é boa, e na saída, quando recuperava a bola, eles também saíam jogando, eles não davam chutões. Eles saíam jogando, trabalhando, principalmente com o Magno Cruz, e, claro, aproveitando aquele tiro de jogo do Júnior Viçosa, a partir do momento em que ele entrou, e foi muito perigoso ali. O Everson salvou o Ceará em, pelo menos, umas três oportunidades. Então, Ceará foi um jogo difícil, foi um jogo complicado, um jogo muito brigado, mas há de se destacar também a bela postura tática e defensiva do Atlético Goianiense. Olha, em notícias de fofoca, né? Notícia da noite hoje, William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, foi a sua rede social, e declarou que está separado da Fátima Bernardes, casal que esteve junto aí durante vinte e seis anos, e apresentou o Jornal Nacional, da Globo, da Platinada, durante muito tempo, e chegou ao final, o casamento de Fátima Bernardes e William Bonner. E outra informação, assim, do meio artístico, mas internacional, foi que nós perdemos hoje Jenny Wilder, né? Que é, interpretou o Willy Wonka, na Fantástica Fábica de Chocolate. Fez parte da infância de muita gente, o filme foi de mil novecentos e setenta e um, mas até hoje, muito reprisado, e muita gente lembra aí da figura do Jenny Wilder, que tinha Alzheimer, com oitenta e três anos, a família dele disse que foi o que acabou vitimando aí, aos oitenta e três anos, o ator que interpretou aí o Willy Wonka, o primeiro, né? Porque teve uma segunda versão da Fantástica Fábica de Chocolate, agora nos anos dois mil, e o papel foi interpretado pelo Johnny Depp, mas o que marcou mesmo pra muita gente, que marcou várias gerações, é o Willy Wonka, da primeira versão da Fantástica Fábica de Chocolate, que acabou nos deixando hoje o Jenny Wilder, ou Wilder, né? A pronúncia ainda vou acertar, mas o cara andava bem, e tantos outros filmes também, que ele fez, nos deixou aos oitenta e três anos, na verdade, ontem, dia vinte e oito, no domingo. Lance final em noventa e um vírgula três, a Argentina vai enfrentar o Uruguai, pelas eliminatórias, lembrando que o Brasil joga quinta-feira, na estreia do Tite, no comando técnico da seleção, seis horas da noite, hein galera? Tem Equador e Brasil, é fora de casa ainda, a Argentina que vai enfrentar o Uruguai, um clássico aí, sul-americano, sem Agüero e sem Pastore, mas o Messi estará presente, estará de retorno aí, a seleção argentina, ameaçou não jogar mais pela seleção, mas estará de volta nesse jogo importante, pelas eliminatórias da Copa dois mil e dezoito, enfrentando a seleção do Uruguai. Madeireira Ceará, compensados, MDF, Madeirites, portas, madeiras e ferragens em geral. Promoção MDF, fora placa e branco, cento e trinta e seis e noventa folha. Castelo de Castro, onze e trinta e oito, São Cristóvão, três, dois, meia nove, meia, meia, onze, direção Nilcélio Alves. Zundins, o jeans que veste bem. Veja uma revendedora autorizada Zundins em todo o Brasil. Acessando o Instagram, arroba Zundins doze. Multifrete especializada em teleentregas, transporte passageiros e frete car. Motoqueiros com celulares e GPS. Agilizam a localização da sua entrega. Três, quatro, nove, quatro, noventa, zero, um. Edmilson Maciel, dá pra gente apontar evoluções do time do Ceará, desse retorno, as atividades da Série B, são três jogos já depois desse retorno. É, o Ceará continua com problemas de contusões, não é? Por exemplo, hoje foi divulgado, o Rodrigo já divulgou que o Ciel vai passar mais três semanas em tratamento, não é? Porque teve um problema, quer dizer, hoje ficou fora o centroavante Rafael Costa, tá certo? O lateral esquerdo, o lateral esquerdo. Os pés pelo terceiro cartão, né? Hoje as opções eram escassas, hein? Pois é. Pra ataque. Agora, Adriano, um dos problemas, eu diria que o Ceará jogou bem, relativamente bem. Não teve maiores transtornos. Agora, tem um detalhe que a gente nota no Ceará. Quantos chutos de fora da área o Ceará deu? Nenhum. É um time... Foi... Mas baixo não arriscou. Não arriscou. Não arriscou. É uma característica dele do Thomas, né? Pelo menos isso, né? De perto ele manda mal, né? Ele manda até uma chance de perto e não conseguiu, mas de longe ele consegue levar perigo. A gente viu nesse segundo tempo o Ceará dominar plenamente, a bola ficar rondando, girando, de lado direito, vai tocando, tocando até a esquerda, e ninguém se habilita a dar um chute de fora da área. Isso é uma deficiência que já já o técnico, o Sérgio Soares, vai ter que corrigir, porque você não pode ficar esperando uma oportunidade cara a cara. E o Ceará tem feito gols assim, onde chega cara a cara, tá certo? Se o time tava fechadinho, tem que arriscar de longe. Tem que arriscar. Só pra cruzamento, principalmente quando você não tem atacantes altos, porque o Ceará tem o Bio, que é bom de cabeça. Mas o adversário normalmente tem uma defesa bem alta, né? Então precisa ajustar mais esse aspecto. No dia que o Ceará acertou o seu meio campo, é difícil ganhar desse time. Hoje o Escler fez duas ou três boas jogadas, mas não foi o jogador que é capaz de render. Eu tenho certeza que jogando aqui no Castelão contra o Havaí, nós vamos ter outra história, tanto do Escler quanto do Felipe, que são os dois jogadores que acionam muito bem esse meio campo, tá certo? Foi um bom resultado, mas poderia ter sido melhor. Agora o time, a tendência é dar uma estabilidade nesse fator positivo a partir de agora. Sabe o que é? Jogou na sexta, viajou no sábado, fez um recreativo no domingo. Teve tempo de descansar, de trabalhar, nada diferente. Esse atleta que está aí, ele jogou na terça-feira da semana passada, tá certo? Mas agora o Ceará chega amanhã. Pro Atlético foi uma derrota esse resultado. Verdade, ali em casa, pra quem tá na veste liderança. E também, como você falou, discrepância de tempo pra recuperação. O Atlético teve muito mais que o Ceará. Oito dias o Ceará teve dois. Em compensação, agora o Ceará vai ter um tempinho a mais, vai ter um dia a mais pra treinar. Chega amanhã, deve se reapresentar na quarta, treina na quarta, treina na quinta, treina na sexta, faz recreativo sábado e joga no domingo. Dá pra recuperar alguém, eu quero crer, até que nesse período que ficou trabalhando em casa nesses dias, o Rafael Costa ganha um pouco mais de condicionamento físico, porque pra mim ele é titulado desse time, ninguém tira. Mesmo passando oito, dez partidas sem marcar. O Ceará com a qualidade técnica do Rafael Costa, não é pra ficar fora. De uma hora pra outra ele marca. Quer dizer, como é que tá a situação, Rodrigo, do Rafael Costa, ele teve uma fratura no braço, na mão, como é que é? Não, mas tá bem, tá bem fisicamente, ele ainda jogou... Você adaptou legal com aquela proteção? Ele treina com a proteção, mas tá tudo tranquilo. Joga também com ela, né? Isso, joga com ela e tá à disposição pro jogo de domingo. Tá certo, o JP Quintela, foi importante pro Ceará que o Bill retornou e retornou bem, né? Ele parou, deu uma parada por causa da contusão, aí eu tinha assim, ficar assim, bem bolado com isso. Será que vai voltar bem? Porque ele tava numa fase, assim, muito boa, fazendo muitos gols, mas pro bem do Ceará ele voltou marcando gols. Agora, o que me preocupa é no dia que o Bill não poder atuar, né? Porque ele tem feito gols, tem mandado muito bem e ainda bem pro Ceará, né? Porque o Ceará tem esse atacante de qualidade, que vive uma fase excelente. Mas a preocupação é, se não tiver ele, o Rafael tá numa fase complicada e não tem, assim, um outro candidato artilheiro, não. Pois é, você olha hoje pra dupla de ataque, William Henrique e Bill, e não é de hoje que a gente vem chamando essa atenção de que o Bill fica isolado lá na frente, né? O William Henrique não jogou bem, não tem aparecido bem. Quando é Serginho também não rende o que a gente espera. O Rafa Costa, embora esteja vivendo um momento, uma fase ruim, mas taticamente ele é muito interessante, é muito importante, porque ele segura os defensores do adversário, ele consegue voltar pra recompor, pra marcar. Então ele é muito importante pra esse esquema do Sérgio Soares, mesmo estando vivendo uma fase ruim. O Ciel também, a gente acredita, né? Que o Ciel possa ajudar. Agora, que o Ceará precisa se encontrar enquanto não tiver Ciel à disposição, e enquanto não tiver Rafa Costa à disposição, e enquanto não tiver o próprio Bill à disposição. A gente observa que o Bill chama a responsabilidade, chama o jogo, chama a bola, ele procura fazer a diferença, mas o Ceará não pode realmente ficar refém do Bill, porque em um jogado ou outro ele pode ser expulso, ele pode receber o terceiro cartão amarelo, ele pode se contundir, enfim, o Ceará precisa voltar até aquele grupo coeso, aquele grupo organizado e opções para o técnico Sérgio Soares. Em relação a essa que o Edmilson falou, que o Ceará jogou uma partida atrás da outra, enquanto o Atlético Goianiense não teve um certo tempo, é interessante que a próxima partida do Atlético Goianiense é em casa também. Embora o mando de campo seja do Vila Nova, mas é em casa. Então, assim, ele não vai ter também essa viagem. E o próximo, após o Vila Nova, também é em casa contra o Luverdense, aí já com o seu mando de campo. Quer dizer, ele tem mais essa vantagem em relação a essa partida do Ceará. Essa é a vantagem do Estado que tem vários representantes, não é? Os clubes que menos viajam nessa Série B são esses clubes que tem dois, três representantes no Estado. São Paulo, Goiás. Tá certo? Então, enquanto o Ceará tem que viajar em todas as partidas, e hoje a história da viagem é muito bem-vindo. Mas melhor ter um representante que não ter nenhum. Mas é, agora, eu acho que, não sei se essa viagem do Ceará, se a conexão seria em Brasília. Eu não tomei conhecimento, eles não divulgaram. É bem possível, não é bem provável, né? É possível, é agora... Hoje todo mundo passa ou por ali, ou pro Rio ou São Paulo, pra qualquer lugar. Só que Brasília normalmente indo, é na segunda-feira, porque vai todo mundo pra Brasília, por causa das suas excelências e os deputados, senadores, tá certo? Mas, se não for, amigo, tem que ir a São Paulo e voltar. Você imagina, Ceará sai amanhã, vai pra São Paulo e volta, é mais um dia de viagem. Pois é isso, e todo mundo achava que estava livre dela, mas ela está de volta. A tocha, agora, paralímpica, percorrerá seis cidades do Brasil. Brasília, Belém, olha a agenda. Dia primeiro em Brasília, dia dois em Belém, dia três em Natal, dia quatro em São Paulo, dia cinco em Joinville, dia seis, a chegada do Rio de Janeiro. No, na chegada do Rio de Janeiro, para o início, claro, das Paralimpíadas, que começará no dia sete de setembro, né? No feriado aí, da Independência do Brasil, começando aí as Paralimpíadas. Então, galera que achava que estava livre da tocha, que percorreu várias cidades, agora a tocha paralímpica, mas dessa vez, o número menor de cidades, percorrendo apenas seis cidades brasileiras, até chegar ao Rio de Janeiro, local aí, das Paralimpíadas, dois mil e dezesseis. Adrício, maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste, Avenida José Bastos, com telefone três quatro oito dois, oitenta zero zero. Tem Adrício também na Misterral, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim, três dois três cinco, sessenta zero zero. Auto Peças Colares, na compra a partir de mil reais, em peças, ganha o extintor ABC. Temos grande promoção em baterias Moura, três dois nove zero, doze setenta e sete. Não abandone o seu extintor, ele pode salvar o seu veículo e a sua vida. Então, presta atenção, irmão. Extintor para o ABC, apenas quarenta e nove e noventa. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Mecrel, equipamentos contra incêndio. Churrascaria Mestre Tom da Parquelândia. Pratos especiais, com preços de inauguração. Música ao vivo, de quarta a domingo. Azevedo Bolão, meia quatro oito, próximo ao Ordonis. A Ororense está com uma promoção em betoneira quatrocentos litros, por apenas dois mil duzentos e noventa reais, em cinco vezes no cartão, e garantia de seis meses. Três quatro oito quatro, cinco dois, sete dois. Oi, Edmilson Maciel, a defesa que tem que se acertar, né? Você chamava atenção durante o jogo, mas o Ceará tem tomado gols nos últimos jogos, né? E por falha, não se sabe ainda, isso tem que detectar, tem que descobrir de onde vem essas falhas, né? Se é por setor, se é falha individual, mas o fato é que o time tem tomado muitos gols. Adriano, hoje no futebol, está desaparecendo a figura daquele volante que só sabe pegar. Menos espaço, é verdade, o futebol moderno, está difícil para esses camaradas aí. Então, o que é que o Ceará tem hoje? O Ceará tem dois volantes que sabem sair jogando. O Ceará tem dois volantes hoje que são jogadores de uma média boa dessa nova realidade, tá certo? Você tem o Richardson, que é indiscutível, e o Diego Filipe. São dois jogadores que têm uma saída de bola, que se projetam para o ataque. O Diego Filipe já chegou a fazer gol esse ano, tá certo? E isso desprotege, de certa forma, a zaga. O interessante, no caso do Ceará, é que individualmente são dois grandes... O Charles é um dos grandes jogadores, um dos grandes zagueiros dessa Série B. O Valdo também é muito bom jogador. Agora, o par não consegue se acertar. O par, a dupla, não está conseguindo... Tomaram dois gols de cabeça, tá certo? Teve um gol ridículo de cabeça aqui, tá certo? E agora, hoje, mais vezes, acho que duas falhas que tiveram. Quer dizer, precisa... O Sérgio vai ter que queimar pestanas, descobrir como... Tem que deixar todo mundo ligado. Aquele gol que o Ceará tomou aqui, do Zé Carlos, aquilo ali é de zaga absolutamente dispersivo e desatenta. Aquilo ali é só concentração na partida. Ninguém pode deixar um centroavante do nível, de qualquer nível. Imagina um matador como o Zé Carlos. Ficar no meio da pequena área, você fica um... Três metros de distância, outro fica três metros de distância também. Aquilo ali não existe. O Sérgio vai ter trabalho pra corrigir isso aí, se não quiser ter maiores prejuízos. Ô JP, alguma mudança nessa zaga já? O Valdo ou o Charles pra sair? De repente, o Everton Páscoa pode entrar no lugar de alguém? Alguma solução, assim, já na sua visão, pra tentar com que o Ceará tome menos gols? Olha, primeiro tem que saber como é que tá o Everton Páscoa, se ele já está totalmente recuperado. Seria uma opção. O Charles é indiscutível que ele tem que permanecer, já que Sandro e Antônio Carlos já estão fora de combate durante todo o restante desse ano. poderia sim utilizar se o Everton Páscoa seria uma opção. Agora, eu recebi umas imagens, agora o meu celular descarregou, mas no decorrer do jogo, o nosso amigo Hugo do Vale mandou duas mensagens dos gols do Ceará, onde se originaram as jogadas. E a gente... Os gols que ele marcou, o que ele tomou? O que ele tomou. E nitidamente, a gente viu um espaço muito grande entre quando os volantes, o meio do Ceará, perdia a bola... A galera tem que recompor, né? Tem que voltar. É um espaço muito grande. O futebol moderno hoje é assim. Como a gente estava falando, né? Não tem... Está perdendo espaço aquele volante carregador de piano e o jogador, quando está sem a bola, ele tem que pirar o operário da bola. Tem que voltar todo mundo para marcar, para recompor. Sabe sair, beleza. Mas quando perde, tem que saber recompor. E aí o que acontece? Como eles... Como tinha esse espaço muito grande, a zaga teve que se adiantar. E no que se adiantou, a ofensiva do time adversário passou e passou bem. E não foi só nos gols, tá? Várias vezes eles entraram fácil, 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 tabelando ali e entraram na grande área do Ceará em vários momentos. Não foi só nos gols, mas em outros momentos também. Então, essa falha tem que ser corrigida. Eu digo que poderia ser utilizado sim o Everton Páscoa, mas principalmente a correção é nessa disposição tática, nessas linhas que precisam estar mais compactadas. e esse foi o erro do Ceará. Olha aqui, lance final em noventa e um vírgula três. Você acompanha aqui a percussão. Estamos repercutindo aqui o empate do Ceará em dois a dois com o Atlético-Oianiense lá no Serra Dourada. Jota Rômulo mandou papo aqui, narrando aí os quatro gols da partida. E olha, o Botafogo perdeu a invencibilidade, na verdade, a invencibilidade do técnico, do Jair Ventura, que é filho do Jairzinho, estava no comando técnico do Botafogo já há alguns jogos e sem derrota. E acabou perdendo hoje pro Atlético-Oianse, que estava iniciando uma crise lá no Furacão, porque o time estava há quatro jogos sem vencer, com resultados negativos, incluindo três do Brasileiro e um pela Copa do Brasil. E o Paulo Otório já estava ameaçado do cargo, mas de repente o gol do Hernani abafou a crise do Atlético-Oianse, com essa vitória em cima do Botafogo, quebrando aí a sequência de resultados positivos do técnico Jair Ventura, que era técnico da categoria de base do Botafogo, e assumiu agora, depois da saída do Ricardo Gomes pro São Paulo, o Botafogo resolveu apostar nesse nome, no Jair Ventura, que é filho do Jairzinho, ídolo da Copa de mil novecentos e setenta, ídolo do próprio Botafogo também, o Jair, o Furacão da Copa. A galera tá chamando até do Jair Ventura, de Jair Ventania, né? Porque não é Furacão, Furacão é o pai, e é o Jair Ventura, técnico do time do Botafogo. Primos Motopeças, tem mais de dez mil itens, em peças para motos e pneus no atacado, rua vinte e quatro de maio, doze e vinte e dois, Colégio Menezes e Souza, da educação infantil ao ensino médio, com sistema de tempo integral, Avenida Boulevard, um número noventa e oito, São Cristóvão, três dois meia nove, zero zero setenta, shopping da construção, material de construção, hidráulico, luminárias e tintas, Silas Bunguba, dois sete cinco um, próximo ao S, trinta e um onze, dois sete, zero zero, Clínica Oral Classic, prótese estética, implante e aparelhos ortodônticos, Avenida Boulevard, um número setenta e quatro, São Cristóvão, três dois meia nove, três meia sete meia, depósito Itaérsia em Calcaia, grande promoção de tintas hidracor pra você, Estrada Velha do Caraí, próxima rotatória, três três quatro dois, zero cinco, zero dois, Colégio Cícero Nogueira, há trinta e oito anos, educando gerações com valores, do infantil ao ensino médio, o primeiro da região, com sistema de tempo integral, três dois dois oito, quarenta e um zero sete, ô, o Felipe voltou hoje ao time do Ceará, e voltou de contusão, né? Houve, o Ceará escondeu o jogo, de repente, disse que o cara tinha voltado a treinar, mas na verdade não voltou e não participou do último jogo contra o CRB, mas esse retorno dele ao time, você achou positivo? Jogou bem hoje, Felipe? Até por falta de opção, né? O Ceará não tem quem coloque o lá, e, e, ou o Felipe joga bem, ou vai ter que ficar com ele jogando mal, que o substituto dele, historicamente, tem sido o, o, o Serginho, que não tem nada a ver com o meia de armação, o Ceará não tem esse meia de armação, eu acho até, o queimando o Ferginho, né? É, eu acho até, Adriano, que a entrada do Ricardinho hoje, foi provavelmente, pra suprir, uma possível falta do Felipe, contra o Havaí, porque, o Felipe, ele, ficou fora, deixou de jogar, no jogo anterior, hoje entrou, só ficou o primeiro tempo, provavelmente, sentiu alguma coisa, eu vi, o, o Rodrigo fez uma entrevista com ele hoje, eu vim nas redes sociais, e tava lá, ele dizendo que, ia fazer um teste na hora, pra saber se, iria ter condição de jogo, mas só sabia na hora, aquilo ali, pode até ser só charme, porque, os caras sabem que lá, não pode revelar, o que que vai acontecer, pra não, dar carta pras mangas, pro adversário, né? Mas, provavelmente, a entrada do Ricardinho, foi exatamente, pra suprir, aquela saída, do Felipe, que quem sabe, ele não vai sair, é um desfalto pro Ceará, ele é um dos principais jogadores do Ceará, não esteve tão bem hoje, já teve uns lampejos, algumas boas jogadas, mas não esteve tão bem, tá certo? Agora, é um jogador que preocupa, porque o Ceará, não tem jogador substituto. Apesar de que, o, o, o Thomas, é que entrou no lugar do Felipe, hoje, né? O Thomas foi que substituiu, o Felipe. Mas, nós temos jogadores aí, no banco do Ceará, como o Thomas Bastos, o Ricardinho, você acha que esses jogadores, eles contribuem de fato? Tem contribuído de fato? Não, não tem contribuído, não tem, até porque ele tem nem errado. o Thomas, ele tem uma capacidade, eu acho que ele não desaprendeu, pelo menos ele mostrou isso hoje, que é arriscar de fora da área. Claro que ele tem que melhorar em outros quesitos, né? Mas, quando tem oportunidade, ele é um dos poucos, ainda, que jogam no Ceará, que tem esse fundamento, de tentar, ou pelo menos essa iniciativa, de tentar arriscar de fora da área. É, o Thomas tem essa característica, de chutar bem de fora da área, de bater bem, faltas e escantejos, assim como o próprio Ricardinho, mas, eles não tem entrado, e quando entram, realmente não, não somam muito. Hoje sim, hoje o Thomas... O cara não pode passar um mês, dois meses sem jogar, e voltar voando, né? Não pode, verdade. É interessante que você use, em determinados momentos, quando tiver uma folguinha, coloca alguém, difícil essa folguinha, nessa série B, que é tão equilibrada. Pois é, e assim, é complicado, porque hoje o Sérgio, ele poderia ter essa opção, de segurar um pouco mais o Felipe, pra não arriscar, né? Pra não entrar precipitado, e sei lá, talvez quebrar ainda mais o jogador, mas ele não tem essa opção, porque ele ia entrar com quem? Com o Thomas, que não vinha bem, que historicamente não rendeu, então, ele foi preciso arriscar, entrar com o Felipe, e pra o segundo tempo, usar o Thomas. Agora, é interessante que nessa partida, o Eduardo se mostrou, mais eficiente, do que o Thalisson vinha sendo. Então, eu penso que ele ganhou a posição, muito embora, ele está fora do próximo jogo, por suspensão. Levou hoje, o terceiro cartão amarelo. O Serginho provou, que não, não merece estar, né? Nesse elenco. Não se adaptou, Essa posição aí também, né? Que ele vem entrando, não é dele, né? De meia, né? Não é a dele. O William Hick também, nem de meião, não tá legal. Nem de atacante. O William Hick também, provou que, é por falta de opção mesmo, hoje, Ciel e Rafa Costa estavam fora, Robinho também já entrou, ele não conseguiu fazer muita coisa, então, o William Hick tá por falta de opção. Fala nisso, Adriano, o pessoal aqui tá parabenizando e pedindo bis aí, do quadro, A Fofoca do DJ. Fofoca do DJ, tá legal. Vamos estudar aí esse quadro, vamos acionar a direção da equipe, pra ver se a gente volta com esse quadro aí. Olha, tem alô aqui pro José da Jurema, que tá conosco aqui, ainda nesse lance final, em noventa e um vírgula três, aqui, no Bola na Rede Zap, tem o Raimundo e o Navegante de Barroquinha, galera conosco aqui também, Renato de Parana, o Henrique de Vila Velha, também conosco, tem outro Renato aqui, tá no Cristo Redentor, torcedores do Vozão aqui, participando conosco aqui, do Bola na Rede Zap, do nove oito nove três cinco, dezoito quarenta e um, tem o Neto Júnior Capitão, Augusto, galera aqui, também, Carroça, não sei se é nome de outro amigo deles aqui, mas tá aqui, tá valendo, tá registrado, pelo menos, Carroça que eu falei, irmão, olha aqui, tem aqui conosco também, o Naldo de Taitinga, o Jardel no João vinte três, tem Maurílio de Horizonte, tem aqui também conosco, o Paulinho, tá conosco aqui, a galera da Vicunha, também tá ligado conosco, o Amarildo, no Quintino Cunha também, muita gente aqui, hein, o Elvis, do Detranque, da Maraponga, tem o Betinho, do bairro do Éleri, né, acho que é bairro Éleri, ele colocou aqui, Erle, mas acho que é Éleri, né, esse bairro, pelo menos, eu não conheço o Éleri, deve ser Éleri, tem alô pra Olavo e Pedro, todo mundo ligado aqui conosco, aqui, hein, rapaziada aqui, dando aquela fortalecida, bem bacana, tem um Francis Nai Paulo, também tá conosco aqui, Claudemir Souza, do bairro José de Alencar, galera aqui, fortalecendo, bem bacana aqui, a nossa interatividade. Amanhã tem a sequência, da vigésima segunda rodada, da série B, do Campeonato Brasileiro, e o Goiás, hein, planejava estrear o Walter, o ex-gordinho, que veio do Atlético Paranaense, que aliás, muito esquisita, essa transferência do Walter, que estava, ele vive, né, com transações esquisitas, né, saiu do Atlético Paranaense, agora, vai defender o Goiás, que não está bem na série B, mas ele já vestiu a camisa do Goiás, foi apresentado ontem, só que, não deu tempo, de, ser regularizado, e vai desfalcar o Goiás, já contra o Criciúma, tô vendo aqui uma foto do Walter, já com a camisa do Goiás, mas, só pousou pra fotos, amanhã, não jogará, não estreará, no Serra Dourada, enfrentando, o time do Criciúma, olha, a Série C do Campeonato Brasileiro, o Grupo A, tem um novo líder, o ABC de Natal, fez o seu papel hoje, e venceu o Remo por dois a zero, jogando lá, no seu estádio, no Maria Lamas, no Frasqueirão, como é conhecido, e chegou a vinte e cinco pontos, a mesma pontuação do nosso representante, o Fortaleza, porém, o Atlético, Atlético não, o ABC de Natal, tem sete gols de salto, contra seis do Fortaleza, tem sete vitórias pra cada um, mas o Atlético, eu quero chamar Atlético, ABC, irmão, supera o Fortaleza, com um gol de saldo a mais, né, sete contra seis, o terceiro é o Botafogo da Paraíba, com vinte e três pontos, o quarto é o Remo, também vinte e três pontos, o quinto, é o Asa de Arapiraca, vinte e três pontos, todo mundo coladinho ali, próximo adversário do nosso representante Fortaleza, é o Asa, na cidade de Arapiraca, interior de Alagoas, no próximo domingo, às quatro horas da tarde, o Leão, então, três jogos na sequência aí, com adversários na briga direta, pela classificação, na sequência Asa de Arapiraca, fora em seguida o Remo, jogando no Castelão, e termina a décima oitava rodada, jogando a sorte fora de casa, contra o Botafogo da Paraíba, lá no estádio Almeidão, é a série C do Campeonato Brasileiro. E vamos que vamos agora, né, escolher o melhor jogador em campo, será que bola na rede, vem aí, da partida entre Atlético e Aniense Forte e Ceará, que terminou dois a dois, pela vigésima segunda rodada, abertura da vigésima segunda rodada, da série B do Campeonato Brasileiro. Ele foi o melhor, ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede, escolhem, escolhem, e votam no craque Bola na Rede do Jogo. E aí, vamos que vamos galera, escolheu o craque Bola na Rede, quem se destacou mais desse jogo, o jogador, que foi o dono da bola nessa partida, em dois a dois, entre Atlético e Aniense, e Ceará, vou começar com Edmilson Marcial, pra você o melhor em campo, Edmilson, o craque Bola na Rede, Bill, Bill, Dois gols. Marcando dois gols, fica difícil não botar nele. Será que teremos unanimidade? Vamos saber então, do JP Quintela, o camisa dez, a galera, agora escolhendo o craque Bola na Rede. Craque Bola na Rede, buscando o jogo, procurando espaços, e a bola pouco chegando, mas acho que chegou, se eu não me engano, em três oportunidades, o Bill fez dois, então, dois gols, Bill, o craque Bola na Rede. Valeu, JP, boa noite pro Edmilson, e boa noite pra você também. Boa noite, amanhã estaremos de volta. Valeu então, dois votos pra Bill, vamos com o nosso repórter, o cara do campo de jogo, com o Rodrigo Cavalcante, escolhendo o craque Bola na Rede. Adriano, também voto no Bill, como craque Bola na Rede, agora passando informações, sobre o Ceará. A equipa Vinegra, agora corre o quanto tempo, pra acertar algumas contratações, pontuais, pra esse restante de Série B, um zagueiro, já está apalavrado, e, nessa fase de ser apalavrado, confirmou que, no início da próxima semana, chegaria a capital cearense, foi o que ele deu de garantia, ao Robson de Castro, não se sabe o nome desse atleta, mas, esse jogador, como sempre, é mistério, mas esse zagueiro, ele está sim apalavrado, e deve chegar na próxima semana, e a equipa Vinegra, também, corre pra contratar, e também já tem alguns nomes listados, em relação a uma contratação, de um atacante de velocidade, deve ser, essas duas contratações, já estão, no livro, de indicações, do técnico Sérgio Soares, o Sérgio, pediu, esses dois jogadores, um zagueiro, que já está apalavrado, e o Ceará, listou, nomes, nomes, de atacantes de velocidade, alguns já negociam, o Ceará, já contactou, alguns clubes, em relação a uma situação, desses atletas, e também, quem sabe, na próxima semana, podemos ser novidades, pode ser, pode ser, dependendo da situação, em relação a uma chegada, desse outro zagueiro, na próxima semana, que será, busque um zagueiro, além desse jogador que vem, ou seja, o que o Ceará busca, hoje no momento, e que já tem negociações, é um zagueiro, e um atacante de velocidade, o Ceará também, pode buscar, a contratação, de mais um zagueiro, para o restante da Série B, delegação, chega nesta terça-feira, aqui em Fortaleza, um período de folga, volta na quarta-feira, em reapresentação, e aí, começam os preparativos, para o jogo de domingo, contra a equipe do Havaí, no Castelão, às seis e meia da noite, para essa partida, o Sérgio, não terá, o jogador, o lateral esquerdo, o lateral direito, o Coringa Eduardo, que recebeu o terceiro cartão amarelo, conta com o retorno do Thalisson, que sofreu com uma amidalite, portanto, o Sérgio vai ter essas peças, perde um, recebe outro, e assim, vai levando, para que até, para que até domingo, ele possa montar um time, para enfrentar o Havaí, aí, repetindo, às seis e meia da noite, no estádio Castelão, Adriano. Tá certo, o Rodrigo Cavalcante, no campo de jogo, escolhendo também, foi unanimidade hoje, a escolha do craque bola da rede, viu então, marcando dois gols, não podia ser diferente, o cara marcou dois gols, no empate do Ceará, contra o Atlético Ianiense, foi dois a dois, jogo duro, todo jogo da Série B é duro, ainda mais enfrentando, adversário, dentro do G quatro, como o Ceará enfrentou, o CRB agora enfrentou, o Atlético Ianiense, não veio a vitória, mas pelo menos, o Alvinegro pontuou, aí, na rodada, na abertura, da vigésima segunda rodada, que terá o seu término, amanhã, hein, amanhã, tem o restante, da rodada completa, da vigésima segunda rodada, Joinville e Bahia, sete e quinze da noite, na Arena Joinville, para na Clube Sampaio Correia, no Durival de Brito, em Curitiba, também, sete e quinze, sete e quinze da noite, jogam Havaí e Luverdense, no estádio Ressacada, faz Sanduí e Tupi, no estádio Curuzu, sete e quinze da noite, em Belém, CRB e Oeste, no Rei Pelé, às oito e meia da noite, no mesmo horário, tem Vasco, da Gama e Vila Nova, em São Januário, Náutico e Londrina, também, oito e meia da noite, lá na Arena Pernambuco, Goiás e Criciúma, aí, nove e meia da noite, no Serra Dourada, em Goiânia, Bragantino e Brasil de Pelotas, jogam no, na Bia Bichedi, em Bragança Paulista, fechando a rodada, vigésima segunda, jogo também, nove e meia da noite, e a equipe, bola na rede, acabou, foi? Que dia de Javan Roda, dizendo que o tempo acabou, caiu a boca, o tempo acabou, vamos embora, vamos embora, né? Aqui a galera costuma dizer, vamos embora, quando tá chegando, né? Mas aqui no caso, a gente vamos embora, que a gente vai sair mesmo, né? E quando vai saindo, quando vai sair, vamos ficando por aqui, só que nós não vamos ficar por aqui, vamos embora, né? Amanhã a gente volta, pro Faixa Nobre do Esporte, então vamos embora, vamos embora, né? Que são dez e trinta e um, finalizando aqui, mais um Futebol Bola na Rede, a gente promete faltar amanhã, Faixa Nobre do Esporte, hein galera? Amanhã, encontro marcado aqui, em noventa e um vírgula três, com Faixa Nobre do Esporte, a partir de oito horas da noite, programa de esporte, com a equipe Bola na Rede. Agradecendo o DJ de Javan Rosa, Rádio Artilheiro ponto com ponto BR, parceiro aqui da equipe Bola na Rede, transmitindo o Futebol Bola na Rede, pra todo o planeta. Vamos que vamos então.